Nós estamos nesse momento na rua Esmerando Santiago, aqui rua da delegacia municipal da Depol, da delegacia de polícia aqui da nossa cidade, onde um problema grave vem afetando aqui a população que trafega nessa rua. A quantidade de carro que a gente vê nesse momento aqui de frente ao pátio, de frente à delegacia de polícia aqui da nossa cidade, isso acaba de uma certa forma dificultando a transição nem só de pedestre, como também de veículo que precisa trafegar por essa rua. Para você ter ideia, um veículo para poder se deslocar aqui nessa rua, ele tem que parar aguardando aí que um outro veículo venha a passar por esse local. A gente tem que ressaltar também que logo aqui de frente há um colégio onde estuda centenas de alunos que também sofrem com essa quantidade de veículo que se encontra aqui nesse momento. E a gente pode observar a situação de cada um desses veículos. São veículos com os pneus praticamente escurados, veículo que está entregue ao tempo. E em conversa com o delegado de polícia aqui da nossa cidade, o doutor Eugênio, ele falou para a nossa equipe de reportagem que a remoção desses veículos depende da justiça. Fomos informados também que a prefeitura está cuidando, buscando espaço para que esses veículos sejam colocados e tirando assim os mesmos da rua. A gente pode pegar aqui meu câmera e ver a situação dos carros estão completamente deteriorados. Carro faltando vidros, carro que está aqui cerca de 3, 4 anos precisando aí de uma remoção e a gente depende aí da autorização da justiça para fazer a remoção desses citados veículos. São mais ou menos cerca de uns 10 veículos que se encontram aqui na rua Esmerando Santiago, rua da Depó, delegacia de polícia aqui da nossa cidade. A gente pode pegar aqui na rua Esmerando Santiago, rua da Depó, delegacia de polícia aqui da nossa cidade.